Oio feio, faça o olho feio pai, oio. Big eyes, hand, hand, nose, nose. Solta um beijo pra pedir um beijo, um beijo pra pedir um beijo. Solta um beijo pra pedir um beijo na clube. Aselmo é muito bom. É meu beijo pra pedir um beijo. 过 um beijo no cervejo aparece emelingas. Quer ir buscar parecer que ele já estáfully correspondente? No beijo não vou procurar, é meu beijo na droga. Essa linha do nada com seus yeux, a lugar para pedir um beijão E essa lolinha aqui? De quem é a Lula? Hã? Teteu? Diga, brigado. Ai, de manha? É de quem, Matheus? E sou, Naria? Sou lá. Sou. Vai, deixa aqui pra botar a fralda. Diga, brigado. Como? Brigado. Diga, e Rana? E Rana? E Rana? Diga, suve. Diga, suve. 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 Diga, suve. Su... Diga, suve. 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 Ai, meu amor. Teteu. Teteu? Tama. Teteu. Oi. Tama aí, vesti a roupa. Dorme, dorme. Vamos aqui, Dane. Cadê a orelha? Orelha. Cabeça. Olho. Nariz. Como é que tu chupa sorvete? Sorvete. Sorvete. Toma, bebê, tá? Fafim, morre. Já sai, pedrinho, chau. Morre. Fafim. Amén. Fafim. E não? Obrigado.